Vou explicar pra vocês como que funciona o método Mellon Redux no gerenciamento das cicatrizes de acne. As cicatrizes de acne, ela ocorre devido a um processo inflamatório e infeccioso exacerbado. Geralmente, pacientes que tiveram acne na adolescência e não gerenciaram muito bem esse processo de cicatrização, eles podem ficar com cicatrizes na pele. Essas cicatrizes, elas apresentam diferentes tipos de formato. Ou elas são atróficas, ou elas são hipertróficas, ou elas são mais onduladas. Então, dependendo do tipo de cicatriz, nós profissionais vamos ter que trabalhar diferentes estratégias dentro do protocolo Mellon Redux. Então, o que é o protocolo Mellon Redux? O protocolo Mellon Redux, ele congrega diferentes tipos de tecnologias. Ele congrega laser, peelings, peelings químicos, peelings fotoativados. Ele congrega o próprio microagulhamento, que vai ser importante tanto pra essa mobilização das fibras, pra essa fibrose dessa cicatriz de acne, e também permear os ativos através da pele. Também, tecnologias de estímulo de colágeno serão importantíssimas pra estar associando aí no protocolo Mellon Redux, bem como também a própria subincisão, que a gente trabalha ali com a cânula, tirando essa fibrose de forma interna. O que a gente pode dizer é o seguinte, que no Mellon Redux a gente vai trabalhar de diferentes formas pra gente conseguir gerar um remodelamento dérmico, um remodelamento epiterial, através dos peelings. E por isso que é muito importante associar os peelings com a própria ferramenta de microagulhamento, que vai ter dupla funcionalidade, ora, quebrar essas fibras, ora, estimular a permeação de ativos, de ácidos através da pele. E o próprio laser, que vai ser importantíssimo pro gerenciamento desse remodelamento, desse colágeno. E também tecnologias que sejam invasivas ou não, e o próprio ultrassom microfocado. No caso de pacientes que não podem utilizar pilings químicos pra acelerar esse processo inflamatório, e principalmente de repitalização, de clareamento também da pele, nós utilizamos somente os pilings fotoativados. Então, os pilings fotoativados, que é uma tecnologia desenvolvida e patenteada por mim, doutora Priscila Menezes, eles trabalham agora otimizando essa interação do laser com a pele, e consequentemente gerando um colágeno novo, fazendo com que agora a gente tenha um colágeno totalmente uniforme. Porque a cicatriz, na verdade, nós temos o colágeno tipo 3. E agora, quando a gente fala de formar um novo colágeno, é ter o colágeno tipo 1. E, portanto, associar diferentes tecnologias é extremamente importante pra gente conseguir resultados em poucas sessões. Se eu for trabalhar somente com a laser terapia, com o laser de alta, de baixa potência, eu vou ter que fazer várias sessões. Se eu tiver que trabalhar somente com microagulhamento, várias sessões. Se eu tiver que trabalhar com vários pilings, diferentes sessões. Lógico, não esquecendo do pilim de fenômenos, agora está proibido. Mas agora, integrando diferentes tecnologias, da melhor forma, associada a uma cosmetologia eficiente, a gente consegue agora resultados rápidos. Então, a gente ganha em resultados e em velocidade de resposta no tratamento. Se há alguma dúvida, entre em contato, que vai ser um prazer ajudá-los a entender um pouco melhor como o Melan Redux pode transformar a sua pele. Você, paciente que tem cicatrizes de acne.